Rapaz, confesso pra vocês que é ânimo zero de fazer vídeo, velho, porque quem é colossal de verdade, quem torce pra esse time sabe o quanto é ruim, quanto é... Rapaz, não tem descrição perder pra esse time do Bahia aí, o nosso rival. É muito ruim, é chato, cara, e eu sei que esse é o sentimento de todo o torcedor do Vitória. Ontem eu até abri uma live, a gente falou sobre esse jogo, repercutiu muito sobre as falhas, muita gente falando que a culpa foi de Lucas Arcanjo, muita gente pedindo fora Janderson, e neste vídeo, depois de refletir um pouco, esfriar um pouco minha cabeça pra não vir aqui com os ânimos à flor da pele e trazer um conteúdo seco pra vocês, mais tranquilidade, depois de assimilar tudo, eu pude analisar alguns pontos dos lances dos gols sofridos pelo Vitória, e eu vou trazer aqui os detalhes de como começou as jogadas, quem foi que errou, quem foi que deu mole, vou mostrar tudo isso em imagens e analisando junto, juntamente eu e vocês que estão acompanhando aí este vídeo, tá? Eu sei que é chato perder, é chato, mas a gente tem que ver esses pontos pra que a gente possa fazer um estudo e ver quem realmente merece críticas e quem não, porque às vezes a gente acusa pessoas injustamente. É como eu falei, muita gente falando que a culpa foi de Lucas Arcanjo, porque ele tava adiantado, muita gente falando que a culpa foi de Osvaldo, a gente vai ver tudo isso ainda neste vídeo, mas antes, colossal, relaxa um peito aí, acalma um pouco o coração e, por favor, fortaleça este vídeo com seu like, faça parte da nossa família se inscrevendo no canal e ative o sininho de notificações pra você não perder nenhum conteúdo como esse. Pra vocês que não me conhecem, eu sou o Lúcio, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, Geração Colossal, o canal de todos os rubro-negros. E dito todas essas coisas importantes, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Vamos lá, vou projetar a tela aqui e vou soltar o vídeo em câmera lenta. Gente, eu vou tá pausando o vídeo, tá? Tá? Porque só assim a gente pode analisar o contexto da jogada. Aqui foi o início, eu vou voltar um pouco pra você ver aqui, a Tassiano recebeu a bola aqui, na ponta esquerda, e Osvaldo veio marcá-lo. Na verdade, o posicionamento de Osvaldo já tá incorreto, porque ele tá unilateral aqui, ó. Na verdade, ele teria que estar à frente de Tassiano, porque aqui ele deu um espaço até pra Tassiano ir aqui em profundidade, vamos ver aqui. Aí, Tassiano recebeu a bola e deu um drible invertido, porque Osvaldo, como marcou errado, que era pra ele estar num posicionamento um pouco mais reto, ele veio já torto. E aí ele achou que Tassiano iria driblar, cortando por fora, e Tassiano cortou pra dentro e tirou ele da jogada. Facilmente, facilmente. Porque o primeiro combate foi de Osvaldo. Aí, ó. Tentou pegar, tentou segurar, não pegou no pique. Tassiano buscou a tabela. Conseguiu. Osvaldo parou no lance. Não deu sequência, pra você ter noção aí. Por que não pode acontecer isso, cara? Tá vendo aqui? Osvaldo parou no lance. Tassiano recebeu a bola. Tassiano, com a liberdade tremenda, os caras marcando, os caras nem marcando tava, todo mundo olhando o cara. E aí, o que que aconteceu aqui? Tassiano deu o passe pra Everton Ribeiro. E, aqui, nesse ponto aqui, Wagner Leonardo tentou adivinhar o bote. Na verdade, o... a tabelinha. Aqui, ó. Você vai ver aqui que Wagner Leonardo vai em direção a Tassiano. Sendo que quem vai receber a bola é Everton Ribeiro. Só que, quando ele percebe que Everton Ribeiro domina a bola, ao invés de partir pra tabelinha, ele tenta voltar, mas já voltou atrasado. Aqui, ó. Tá vendo? E aí, quando ele volta, ele volta atrasado, a bola resvala nele e encobre Lucas Arcanjo. Tá vendo? Aqui, gente. Muita gente falando que a culpa foi de Lucas Arcanjo. A gente pode até... Tem até discussão pelo fato dele estar em posicionamento um pouco mais adiantado, né? O goleiro tende a ficar um pouco mais adiantado. Mas, assim, eu não acho que o erro foi só dele. Ele pode até ter errado por ter estado um pouco mais adiantado. Mas todo goleiro fica adiantado, se a gente for pra lá pra analisar. Então, o erro partiu da marcação de Osvaldo, que parou. Tá vendo ele aqui no canto da tela? Ainda parado. No mesmo lugar, ele continuou. Não pode acontecer isso. Entendeu? Hoje, os beiradas têm que marcar e acompanhar as jogadas. Então, por isso que o Vitória sofreu gol. Foi isso. O meu ponto de vista foi esse. Foi um erro coletivo. Não foi só erro de Lucas Arcanjo. Tem muita gente crucificando o Lucas Arcanjo porque tomou esse gol de cobertura, mas a gente tem que parar e ver todo o contexto da história, né? Agora, vamos dar uma olhada aqui no segundo gol, porque também tem alguns pontos pra gente poder analisar. Vou passar um pouco aqui. Aqui. Vamos voltar um pouco. Aqui, ó. Ó. Primeiro, o Vitória marcando a distância. O cara recebeu a bola sozinho. Tudo bem que já estava no final do jogo, todo mundo esteneado, o Vitória se lançou pra frente, já estava todo desorganizado, mas isso não pode acontecer. O cara recebe a bola no meio de quatro marcadores e ninguém marca pressão, ninguém se aproxima do cara pra dar o bote. Aí o jogador Lúcio Gonzalez recebe a bola com uma liberdade também muito grande. E aí, mais uma vez, o Vitória sofrendo com dribles. Rapaz, que drible foi esse, cara? Um nó da vaca. Ó pra isso, velho. E ainda tentou dar o bote em Lucas Esteves e caiu. O cara desequilibrado, conseguiu cruzar. E aí, muita gente falando que também foi culpa de Lucas Arcandes. Aqui, ó. Só que, cara, essa bola é muito difícil. Pegou ele no contrapé. Ele estava voltando pra acompanhar o passe. O que também se adiantou. Tinha gente falando que era uma bola defensável e tal. Também tem discussão nisso. Mas, quem foi que levou o drible, quem foi que não marcou no meio campo pra até a bola chegar nas redes do Vitória. Então, gente, a gente tem que acompanhar uma série de contextos. Não pode só crucificar o cara porque, realmente, ele já está errando pra caramba. Isso aí é nítido. O Vitória precisa contratar um goleiro urgentemente. Mas, assim, eu não acho que foi só a culpa de Lucas Arcandes, como tem muita gente falando aí. E outra coisa também. Eu quero desabafar algo com vocês. Eu acredito que a maioria dos torcedores do Vitória tem este mesmo sentimento que eu. Não dá pra jogar Janderson e Alejandro juntos. Pelo amor de Deus, Carpinha. Pelo amor de Deus, faltou estratégia e planejamento da sua parte. Porque o Vitória já estava sendo o seu melhor jogador, que é o cara que pensa, que é o cara que faz a jogada diferente, que conduz a bola no meio campo. E você vai me jogar com dois cabeças de bagre junto. A gente já tem que aturar um dos dois. Ainda você põe os dois pra jogar, você tendo um Carlos Eduardo, um Everaldo, um cara, qualquer um ali fazer algo diferente de Janderson, cara. Não dá pra Janderson jogar de beirada. Ele quebra um galho de centroavante porque o Vitória só tem a Alejandro como concorrente dele. concorrente dele. Mas não dá. A Vitória precisa contratar, precisa se movimentar, pô. E o torcedor, quando cobra isso, não está errado, não. Carpinha tem que cair na real, que não dá pra jogar Janderson e Alejandro, dois jogadores que não são, que não casam jogando juntos. Não conseguem arrastar. O Vitória ontem precisava de um contra-ataque fatal, eficiente. E com Alejandro Caicá, jogador de brinquedo, e Janderson, que mal consegue dominar uma bola. Não dá, cara. Não dá. O Osvaldo, eu já sabia que não ia fazer aquela função que Matheusinho faz, porque foi o que o Carpini tentou fazer. Mas como? Se nem acompanhando a jogada, ele estava. Nem conseguindo marcar o adversário, ele estava. Vocês viram aí no lance que eu mostrei. Eu sei que nesse momento difícil a gente vai procurar um bode expiatório, vai procurar culpados, mas tem muita coisa para ser corrigida. Inclusive, o Vitória precisa contratar um meio campo, porque quando o Matheusinho não puder jogar, vai ser esse Deus nos acuda aí, cara. Precisa de um centroavante, precisa de um goleiro, precisa ainda muita gente vir, eu estou vendo a diretoria muito devagar, sem movimentação. Está complicado, está difícil, e o torcedor merece uma resposta dessa diretoria. porque desse jeito, com esse time aí, infelizmente, a gente não vai permanecer na Série A. Eu já falei isso antes e vou falar novamente, eu não estou aqui para enganar você, torcedor. Estou aqui para passar a minha visão, ser sincero, entendeu? Porque assim como você, eu também sou torcedor. Mas essa é apenas a minha opinião, quero saber o que você acha a respeito do jogo de ontem. Quem foi o culpado dos gols? Foi realmente Lucas Arcanjo ou não? Vocês discordam de mim ou concordam com tudo que eu falei aqui? Eu quero saber a sua opinião, porque esse canal aqui é democrático, tá? Eu falo e escuto vocês também. Expresse seu sentimento aqui embaixo, porque este vídeo está acabando em imagens, mas vai continuar aqui no seu espaço, nos comentários. O nome da palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade, não. Tamo junto, colossais. Forte abraço, fiquem todos com Deus. Eu fui e até a próxima. Valeu!